Música 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 Feliz Padre de Jesus Cristo del Señor que con todos ustedes y con todo el guardia heridos hermanos no ponemos la presencia de Dios lo hacemos con la confianza de hijos Él es nuestro Padre pero también con novedad de pecadores por eso les invito a que juntos reconocimos a los pecadores y damos perdón a Dios Amém. 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 Dios, todo poderoso y eterno, y con amor generoso, sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican. Amém, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Amém. Hay momentos en la vida en los que parece que Dios no nos escucha. Es allí cuando debemos confiar más plenamente en Él. Lectura de la profecía de Abacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches la marea hacia ti violencia sin que te salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando en la presión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió y dijo, Escribe la visión. Grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer recorrido. Porque la visión aguarda el momento fijado. Ansía el llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala. Porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene alma recta sucumbirá. Pero el justo vivirá con su fidelidad. Palabra de Dios. Te aclamamos, Señor. El Salmo alaba a Dios, nuestra roca, nuestro Rey y Creador de todo. Participamos de esta oración aclamando. Señor, haz que escuchemos tu voz. Señor, haz que escuchemos tu voz. Cantemos, cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él dándole gracias. Celebremos con música al Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Aclamemos, cantemos con música al Señor. Entremos y doblando las rodillas. Adoremos al Señor que nos creó. Aclamemos, cantemos con música al Señor. Señor, haz que escuchemos tu voz. Señor, haz que escuchemos tu voz. Ojalá escuchen hoy su voz. No tengan endurecido el corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mi sombra. Señor, haz que escuchemos tu voz. Todos estamos llamados a la fidelidad. El precioso depósito del que habla esta lectura no es otro que el de la fe, vivida en todos los acontecimientos cotidianos. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo Querido hijo, te recomiendo que revives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences el testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Conserva lo que se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Delante de Dios no merecemos nada. Todo lo que hemos recibido es gracias a su amor. Para la proclamación del Santo Evangelio, nos ponemos de pie y cantamos Aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Para el Espíritu Santo, para Dios. Ávila en el Espíritu Santo, aleluya. Sonido en el Espíritu Santo, aleluya. Llega el Espíritu Santo, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Señor, dijo el Señor a sus discípulos. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ir diciendo, me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Él respondió, si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de montaza, y dijeran a esa morea que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para dar o cuidar al ganado. Cuando viste a regresar del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? No le dirá más bien, prepáame la cena y recógete de la tumba para servirme hasta que yo haya... ...deberá mostrarse agradecido por el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan, somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! 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 Especialmente hoy, querido Ratías, y el Padre Rubén también, que ha venido a acompañarnos, querido Diácono, querida María, Pólamo, tiene lugar una palabra, también agradecimiento, a San Javier. São Jair muitas vezes nos recebe, muitas vezes. Ele vem de diversas oportunidades, por visiones, e sempre tem o coração aberto. Por isso as minhas palavras são de gratidão a esta comunidade de São Jair por o coração aberto por o qual nos recebe. E aqui temos venido. Hoje temos venido como misioneros a celebrar o jubileio. Vamos falar um pouco das duas palavras. Misioneros e jubileios. Primeiro, quem é um misionero? Um misionero é aquele que compreendido que significa ser cristiano. A misão é como a madurez da vida cristiana. Um cristiano que não sei para que tem que ser misionero é um cristiano que não tem compreendido o evangelho. Quem pensou que o evangelho era para ele? Que a tentação sempre do consumismo é para mim? Não. O evangelho não só é para você. O evangelho é para todos. O evangelho é para todos. E que compreende isto, comienza a ser misionero. O recibo a Jesucristo seguro, pero tem que comunicar. São Paulo dizia, como vão acreditar se não há ninguém que lhes predique? E como vão acreditar se não são enviados? O misionero é aquele que compreende que a Jesucristo o envia. Cristo não me chama somente para estar com ele. Cristo não me chama para enviar. Cristo é um misionero. E me alegra muito que tengamos aqui na arquidiócesis um grupo misionero importante. E isso tem que despertar em todos. O desejo de sair. O Papa nos pide uma igreja que salva, que não se quede encerrada. Que triste um cristiano que se quede encerrado em sua igreja, em sua casa, não? Cristo é venido para todos. E todos que estão esperando receber a ele. E como vai chegar a ele? A través de nós. O que é ser cristiano é compreender a Jesucristo. A vida é a santo presente a Jesucristo. E Cristo quede hoje caminando para seguir predicando o evangelho. Então, quem é o misionero? Aquele que diz sim a Jesucristo para que ele camine comigo e vá a levar o evangelho. E, chicos, isto Cristo não faz com todos. O que ele precisa é um coração aberto. Um coração aberto de cristiano, não é alguém como um robot, não. É alguém livre que abre o coração a Jesucristo e entrega a sua vida para seus irmãos. Então, isto é o primeiro, ser misioneros. E vocês têm que ser como o signo para todos. A igreja é misionero. E também estamos envenenando o evangelho. Que lindo! Antes de começar, o evangelho aumenta com a fé. Dizia a Jesucristo. Aumenta. E como se alimenta a fé? E se alimenta estando unido a Jesucristo. É a palavra de Ele que vai alimentando a fé. É a oração. É a oração. É o encontro com Cristo. E onde me encontro com Ele? Já dijimos, na palavra de Ele, de os sacramentos. Quando eu vou confesar, quando eu sigo a comunão, quando eu vou à pisa, aí se vai alimentando a fé. E que triste quando um cristiano a fé comienza a apagarse. É como uma luz, como uma vela que se vai apagando. Para que sirve? Para ser casa. Porque sabe que é cristiano e não dá calor, não ilumina. E que triste a vida de um cristiano em que a fé se foi mudando. Por isso é, aumenta, não Senhor, a fé e cada vida que tenhamos que fazer sempre. Mas também dizia no jubileiro, o Papa faz um jubileiro que é um ano de graça. Um ano de honração, de renovação, de santidade. Um ano em que a misericordia, nos diz Francisco, tem que ser o signo de vida do cristiano. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Tanto a Deus ao mundo que lhe entregou a sua vida. Um cristiano tem que ser misericordioso. Que é a misericordia? É o amor. Mas eu sempre digo, é o amor, é o amor, é aquele que sofre. É o amor, é aquele que está de momento difícil. A ver se nos queda como uma palavra amor, como aquelho que me gusta, este chico, aquelho, como o que me gusta a mim. E a misericordia é um amor que sabe. E vamos buscar aquel que necessita. É um amor que se faz de cercanía ante o dolor. O amor, o amor misericordioso é o de Cristo, que se entregou e estava cerca do pobre, do que sufría. E por isso o Papa nos fala, o ano da misericordia, temos que fazer realidade as obras da misericordia. Não quero entender bem isto. Mas por isso é um ano especial, em que todos os grupos da igreja, os docentes, os universitários, a gente de Caritas, fazem o jubileiro. Hoje vocês o estão fazendo. E uma das obras da misericordia, é levar o evangelho, porque é a maior obra de caridade. Quando eu me comunico a alguém, a Jesucristo, este é o maior regalo. Manta gente que dizemos, Senhor, desde que me encontré com Jesucristo, minha vida mudou. 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 Mudou minhas heridas, iluminou minha vida. É o regalo de Jesucristo que Deus nos entregou. Então, por isso, ser missionários necessariamente ser misericordiosos, levar a Cristo e aos demais. Isto é o regalo de Deus, Senhor, por todos vosotros. Por a Igreja. Dentro de pouco que irá a Roma, van a canonizar a Cabruché, a chegar a estar com Francisco, e a dizer, já, na diócesis, temos realizado diversos jubileiros, e te vi a falar também de vocês, o jubileiro dos jubileiros. Ele se vai colocar contento, se vai colocar contento por estar. Ele lançou o ano da misericordia para todo o mundo, querido que se vive, em todo o mundo. Os missionários celebraram o jubileiro, renovaram sua fé, se comprometieron com Jesus Cristo. Então, a Igreja vai crescendo a través de nós. Vocês, os meus filhos, são a Igreja. E a Igreja vai precisar. Para que? Para que hagan presente a Jesus Cristo. Isto é o que pedimos hoje aqui. Desde San Gabriel, esta Igreja decimos santuário, diocesado de San Javier, porque é um lugar de misión. Um lugar de misión é na diócesis de San Javier. É uma grande história misioneira. Nació da fé, ou melhor dito, antes que na diócesis, já em San Javier se dedicava a Jesus Cristo. Diversas figuras, misioneros, e vão contar de quantas vezes todos os que han passado por aqui. E também passaram por vocês. Assim que, se virar a San Javier, tem que ser comum ponernos em essa linha de tantos misioneros que amaram a Jesus Cristo e que entregaram sua vida ao serviço dos irmãos. Quando vieram às suas parroquias, digam que estuvimos em San Javier. E aí, conhecemos que se perdiçou a Jesus Cristo há muitos anos. Isso que passou em San Javier, hoje, temos que ser nós, nossas parroquias, caminhas, onde vai lá. O Senhor nos bendiga, e termina, como eu disse no princípio, agradecendo todo o que se ha feito para que isto seja possível. do Padre e do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Nos formemos de aqui, vamos voltar agora com nossa filha, em Deus, em Jesucristo e na Igreja. Creio em Deus, Padre, todo o poderoso, criador do Cielo e da Tierra, creio em Jesus Cristo, o seu único ícone, nosso Senhor, que foi concebido por uma igreja do Espírito Santo, nasceu de Santa Maria Virgem, padeceu a um poder de conciedos milagros, foi precipitado por um marido segundo dado, descebeu aos infiernos, até descebeu aos Espíritos entre os mortos, subiu aos cielos, e está sentado na igreja do Padre Todo-Poderoso, que desde a cheira venia a cruzar a Deus e mortos. Creio em Deus, Santo, na Santa Igreja Católica, na comunidade dos santos, o perdão dos pecados, a desprezão da carne, e na vida de terra. Amém. Vamos a levantar a teyar a Deus, por toda a igreja, a nuestra voz, a las intenciones que el diácono nos va a presentar. A la intención respondemos, Padre, aumenta nuestra fe. Deus misericordioso e eterno, que quede que todos nos son necesarios e cheguen ao conhecimento da verdade, faz que a tua igreja seja fiel a a misión que lhe encomendou a tua Hijo, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Tú que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres, ramar a los cautivos, a libertad, y anunciar el tiempo de gracia, fortalece tu igreja, de modo que alcance a los hombres y mujeres de toda lengua e hidración, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Tú que llamas a todos, hombres y mujeres, a salir de las tinieblas y a entrar en tu luz maravillosa, a que seamos verdaderos festivos del Evangelio de la salvación, sal de la tierra y luz del mundo, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Ayuda a los oprimidos, consuela a los atribuidos, libra a los cautivos, la pan a los ardientes, fortalece a los débiles, para que en todo se manifieste el triunfo de la cruz, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Danos un corazón recto y sincero para escuchar tu palabra y haz que produzca en nosotros y en el mundo obras abundantes de santidad, oremos. Padre, aumenta nuestra fe. Te damos gracias, Señor, por este día. Estamos cebrando el currilleo de misericordia de los misioneros aquí en San Javier. Te pedimos que renueves en nosotros la alegría de seguir a tu Hijo Jesucristo, que contigo unirte y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, junto a los dones del pan y vino ofrecemos también una vela encendida como signo de la luz de Jesús que necesitamos en el camino, luz que queremos ser para los demás, sal, símbolo de nuestro compromiso de cumplir su mandato, de extender por todo el mundo la alegría de su reino. Sandalias, significando los pies que se ponen en camino para seguir a su Maestro Jesús, pies que se prestan a caminar incluso en los momentos de dificultad. Lo hacemos cantando. Amén. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Santo Dios, es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso le pedimos que santifiques estos dones con la defusión del Píl, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor. Amém. Dios mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptaba, tomó pan, dándote gracias, lo pagó, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque este é o meu corpo que será entregado por vocês. E do mesmo modo, acabaram a cena com os cales e dándote graças de novo, o que passou a seu discípulo oficial, tomen e beban todos de ele, porque este é o cales de mi sangue, sangue de la alianza nueva e eterna, que será derramada por vocês e por muitos para o perdão dos pecados. Haga isto em conmemoración mía. Este é o sacramento do nosso Filho. Haga isto em conmemoración mía. 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 Se estendida por toda a terra e reunida aqui no domingo, dia em que Cristo ha vencido a la muerte e nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. E com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José María e todos os pastores que cuidam do seu povo, leva a sua perfección por a caridade. Acuérdate também de nossos irmãos que se duvieron na esperança da Resurrecção e de todos os que moraram em misericórdia. Admítelos a contemplar a luz do teu rosto. A misericórdia de todos nós. E assim, Maria, Virgem e Madre de Deus, o San José, os apóstoles e cuantos vivieron em tua amistade através dos tempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir a vida eterna e cantar tus amantes. Amén. Por Cristo, con Él, viene a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honore y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 com a vida de Jesus, com a vida de Deus, com a vida de Deus, com a vida de Deus, e com a vida de Deus. Díganos de todos os males, Senhor, e concedemos a paz em nossos dias, para que ajudamos por Sua misericordia, e vamos sempre, lindos de pecado, e protegidos de toda perturbação, enquanto esperamos a gloriosa venida de nosso Salvador Jesucristo. Música 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 Senhor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz desecho, mi paz desdoi, no tengas en cuenta nuestros pecados ni a la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, com cedera la paz y la uvidad. Tú que eres, resinas, por los siglos de los siglos. Música A paz do Senhor está sempre com vocês e com o Espírito. Como irmãos, o Cristo Jesus nos dá uma paz. 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 Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, que, Padre, Hijo e Espírito Santo, decida sobre vocês, permaneja para sempre. Permita-me, Senhor, agradecer, primeiro, o esforço que fizeram todos os grupos que vinieron, todas as comunidades que vinieron até o nosso São Javier. E, perdónenme se algumas coisas saíram como vocês pensavam, não podíamos retirar cabalos para todos, mas nós fizemos tudo o possível. Temos que agradecer muito também a as irmãs de Nossa Senhora, que nos prestaram seus gimnasios cubiertos, que se desse espaço teria sido difícil, ao Clube de los Abuelos, que também nos prestaram gratuitamente para poder comer, ao Clube de San Francisco, que nos prestou a Clube também, para que vocês pudessem dormir, aos Cusillistas, que estivam cozinhando, aos Bascados, que estivam sirvendo, aos que trajeron as tortas fritas, que não me deixaram nenhuma ayer, aos que trajeron tortas também para compartilhar. E, bom, a todos que de alguma forma ajudaram nisso, muitas graças. Ao Somidista Lino, que na verdade que o fizemos trabalhar todos os dias, de aqui para allá, de allá para lá. Assim que, muitas graças a todos os que hicieron possível isto. Vocês, com seu esforço, Lino, e nós, por que os fizemos como ajustes. Muito obrigada. Muito obrigada. Aplausos. Para o que será partido de nossa vida cotidiana, o que é o que está. Muito obrigada. Aplausos. 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 Mis y drást aquele cantid これ nicho. OsЕms ocho... As교ais... Вerrentes. Aplausos. 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 Amém. 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 Viva, Lodzú. Viva. Viva Otobelito Javier. Viva. Amém. 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 Cantaré al Señor por siempre, su bien está escrito por él. Amém. 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 Amém.